Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? E aí meu povo, como foi de final de ano? Passagem do ano, foi boa, eu tive por aqui mesmo, fiquei aqui na minha casa, estava muito bom com a minha família. E vocês? Vai dando um oi, vai dizendo como foi o final do ano passado pra gente aqui, vai falando, hoje tem uma live muito legal pra vocês, eu espero que vocês gostem, fiz pra voltar às aulas, tá meninas? Já tem alguém comigo, vai me dando um oi. Já tem alguém aí? Vão aparecendo meninas. Vamos lá meu povo, aparece, parece que hoje tem uma aula bem legal. Vamos lá, deixa eu trocar meu pezinho aqui, enquanto isso. E aí meninas? Oi. Vai me dando um oi. A Débora, olá. Olá Débora, tudo bom? Nossa primeira aluna do dia. Primeira que falou oi. Oba! Vamos lá meu povo, aparece, vai me dizendo. E aí gente? Como foi o ano de vocês? O final do ano de vocês? A passagem do ano foi boa? E aí? A Melissa, boa tarde, bom 2018. Ah, feliz 2018 pra todas nós, né gente? A gente precisa, a gente merece, né? A Vanessa, olá, boa tarde. Oi, boa tarde Vanessa, seja muito bem-vinda. A Márcia falou oi. Oi, Márcia. Acho que a Márcia sempre tá aqui com a gente. É, ela já assistiu algumas lives. Que legal, gente. Vamos lá, vamos compartilhando pra ter bastante gente. Hoje chegando a quantas pessoas, Vara? Hoje chegando a 250 pessoas, vamos ter três. Se chegar a 250 pessoas, a gente vai ter três sorteios. Isso aí, gente. Então, vamos lá, compartilha com as pessoas nos grupos de vocês. Pra que a gente possa depois fazer um sorteio bem legal pra vocês, tá bom? Vamos lá, vou mostrar a peça pra vocês, tá? Vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar uma. Uma pequena que eu fiz pra me fazer um teste. É com a... Recortes personalizados. Recortes personalizados da Alexandra. Da nossa parceira. Da nossa parceira, gente. Da Triarte Sublimação. Olha só que charme, gente. Não ficou linda? Olha só. Olha. Minas, essa peça que minha mãe tá mostrando não é a peça de hoje. Essa daqui é uma mochilinha infantil. A que a gente vai estar ensinando hoje é uma mochila pra mais velhas. Pra quem já tá no colegial, primeiro, segundo, terceiro ano. Que ela é maior. Ela é bem maior. Já vou mostrar já, gente. Essa mochilinha foi feita com a sublimação da nossa parceira, da Ale. É. Muito linda. Bem, eu vou estar ensinando a fazer essa daqui e uma lancheira. Uma lancheira térmica. Pra as crianças levarem o lanchinho pra escola, tá bom? Vai ser muito legal. Vai ser do Mickey. Olha só. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Vai ser com essa estampa, gente. Ó, a mochila vai ser este. E, ó. E o... A lancheira vai ser esse aqui. Desse menor. Vai ficar super... Super linda. Essas sublimações são da nossa parceira. É. Qualquer coisa vocês procuram. A Alexandra, gente. Ela tem muita... Ela tem muita arte lá. A Maura. Falou olá. Primeira vez aqui. Oi, a Maura. Seja muito bem-vinda, viu? Olha, gente. Deixa eu mostrar a peça. Essa aqui é a peça de hoje. Essa é a peça de hoje, gente. Olha só. Não é linda? Deixa eu ver se eu preciso colocar mais pra cá. Assim? Tá dando pra ver? Sim. Levanta só um pouquinho, né? Olha. Olha, gente. Viu, ó? Muito legal, né, ó? Gente, é muito bom, né? Olha. Eu tô gamada nessa mochila, viu? Estou gamadinha. Eu coloquei meu zíper, gente, do lado errado. Mas eu vou prestar atenção agora pra me colocar no lado certo, pra abrir. Mas olha. Né? Ela é funda. É uma mochila boa pra quem tem o pescóculo. Legal, né? Muito boa. Olha esse bolsinho. Esse bolsinho externo. Esse bolsinho externo. Não sei se tá dando pra ver. Tá dando pra ver legal. E essa mochila aqui, gente, ela não tem forro. Mas, se vocês quiserem estar colocando, pode estar colocando, tá? Ela vai ficar bem legal. Eu não vou colocar também nessa outra que eu vou fazer agora, não. Mas, pra quem quiser estar colocando o forro, é só cortar depois. Gente, outro detalhe. Eu não deixei. Eu não vou passar a medida de duas peças agora. Porque elas têm muita curva. Enfim. Eu vou estar desenhando ela e deixando depois pra vocês. Porque são algumas que eu vou passar já a medida. Mas, igual a parte da frente da mochila, a parte de trás. Por conta desse... Deixa eu ver se tá dando pra ver. Assim, ó. Aqui, ó. Aqui ela é mais estreita. Chega aqui embaixo, ela fica um pouco mais larga. Né? Então, depois eu vou passar a medida certinha pra vocês poderem estar fazendo. Tá bom? E a alça também. Vai ter que... Eu vou ter que dar um jeito pra deixar bem legal pra vocês. Pegar o molde, tá? É... Bom. Mas, vamos lá, gente. Vamos... Vamos chegar nas 250 pessoas pra ter sorteio aí, hein? É. Se chegar 250 pessoas, a gente vai tirar print aqui e vai ter três sorteios. De três recortes personalizados. Tá bom, minha gente? Vamos lá? A Melissa falou que já compartilhou. A Márcia falou que a peça é linda. Ai, muito obrigada, Márcia. A Débora também falou que a peça é linda. Ai, que legal. A Márcia falou que a estampa é linda. É, né? Eu gostei também, gente. Ai, eu amei. A Rosemary falou olá. Olá, Rosemary. Olha, gente. Esse tecido aqui, ele é o nylon 600, tá? É o estampado, é o nylon 600. E atrás também. Esse aqui, ó. Sem estampa, né? O liso. Ele também é o nylon 600, só que sem estampa, tá? As alças, né? Aqui dentro aqui tem uma espuma, que é uma espuma PEC que fala, né? Deixa eu ver o que mais. Ah, e essa telinha aqui, né? Que ela é uma telinha que dá... Pra pessoa que fica com ela muito no ombro, né? Ela não soa, gente. Ela é uma telinha transpirável, né? O nome dela é tela Spacer, gente. É uma tela. É essa tela aqui, ó. Tá? Essa telinha. Telinha que sempre vem nas alças das mochilas que a gente compra pra... Às vezes vem até aqui, ó. Nas costas da mochila. Essa telinha é pra não deixar suar. Os ombros, as costas. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa bolsa. Meninas, lembrando. Compartilhem. Pra ter sorteio hoje, tem que chegar 250 pessoas aqui com a gente, tá bom? Chegando 250 pessoas, a gente vai fazer os três sorteios. E o link do sorteio tá aqui em cima. É o primeiro link. Vocês já podem ir lá, preencher tudo certinho, que já vai estar participando. Tá bom? Vamos lá, meninas. Vamos começar. Vou ensinar agora fazendo aquele bolsinho externo, tá bom? Eu vou pegar as peças aqui, tá? E como eu disse pra vocês, ó. Ele é muito cheio de curvas, né? Aqui, ó. Então, eu não vou passar a medida agora, exatamente. Mas depois, eu vou deixar desenhado. E com todas a medida aqui, ó. Dessas curvinhas todas pra vocês, tá? Vamos lá? Então, esse aqui é o nosso bolso externo. Essa aqui é a parte de baixo. Por que que eu marquei parte de baixo, gente? Porque a parte de baixo, ela é maior aqui, ó. Na largura, do que a parte de cima. Tá? Depois vocês vão entender. Tudo bem? Vou ligar a minha máquina. Vou fazer um pouco de barulho. Olha, gente. Então, o nosso material. Depois a gente vai precisar de regulador, de alça. Tá? Não vai precisar de alça, de nylon. Enfim. Vamos precisar de bastante material, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Zíper, né? Cursores. Deixa eu ir no peretáculo. Senão, eu também acabo ficando bem aqui, gente. É... O que é o zíper? Ó. Olha, o zíper. Esse zíper aqui do bolso externo, ele tem 26 centímetros, viu? Então, eu vou fazer um acabamentinho desse... Esse aqui é o meu terminal, o meu zíper. Eu vou fazer um acabamento aqui no meu zíper. Tudo bem? Vamos lá? Esse terminal, ele tem 4 por 4, viu, gente? 4 por 4. A Ana falou que a peça é linda. Ela falou, amei. Ai, que bom. A Rafa falou que a peça é linda. E, meninas, continuem compartilhando nos grupos, tá bom? Vai compartilhando pra chegar a 250 pessoas e ter sorteio, tá? Isso aí, gente. Compartilha lá pra vocês mesmo, hein? Passei uma costura e rebati, certo? Outro cantinho, tá? Outro terminal. Tá dando pra ver aqui, direitinho, meninas? Tá dando pra ver? Tá boa a imagem, meninas? Tá dando pra entender? Ana Cristina, adoro ver a live ao vivo. O Face nunca me avisa. Ana, pro Face estar te avisando, você tem que estar curtindo aqui a página, tá bom? Seguir a página nossa. Aí, toda vez que tiver live, vai aparecer aí pra você que a gente tá ao vivo. Olha, gente. Então, ficou assim, certo? Dando pra ver, direitinho. Olha só. Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar o meu bolso. Olha. Meu bolso externo, né? Depois eu vou passar a medida pra vocês. Deixa eu ver aqui qual que ele já tem. Ele mede 30... Não, por 17, tá, gente? 30 por 17. Mas depois eu vou deixar tudo direitinho pra vocês. Nossa parceira tá aqui com a gente. Oi, meninas. Cheguei. Oi, Alessandra. Olá, tudo bom? Você tá bem-vinda. Vamos lá. Ó. Aí, o que eu fiz, gente? Ó. Aqui, ó. Ele... É... Nesse... Nesse valor de 30 centímetros aqui, ó. Daqui, aqui. Eu retiro aqui, ó. Três centímetros de cada lado, tá? Por quê? Porque, olha... Meu zíper, ele vai entrar aqui, ó. Certinho, ó. Três centímetros. Não sei se vai dar pra ver, ó. Tá dando pra ver direitinho? Ó. Ele vai encaixar aqui direitinho, ó. Tá? Então, o que que eu faço? Eu vou colocar a minha peça... O direito do meu zíper... Direito aqui do meu zíper... Com o direito da minha peça. Tá dando pra aliar a mesa também? Sim, tá tudo certinho. A máquina aqui, a costura certinha? Sim. Vamos lá. Vamos passar uma costura, gente. Fazer um retrocesso. Olha. Ficou assim, certo? Certo? A parte de trás. Aqui é a parte da frente. Agora, aqui, gente. Como ele não tem fogo... O que que eu faço? Eu vou colocar... É... Um viés pra acabamento. Tá? É igual eu fiz na outra peça. Na... Nessa peça aqui, ó. Eu coloquei. Na peça aqui, eu coloquei o viés. Ó... Eu coloquei um viés. Pra dar acabamento. Esse viés é de TNT. Tá? Na gramatura 180. Ele bem grosso. Tá? Eu vou colocar, ó... Eu coloquei várias tiras. É... Minha tira de acabamento... Cada... Eu coloquei quatro tiras. Um metro e vinte e sete cada uma. Não sei se vai dar, não. Mas... Se contar, eu coloco ali rapidinho. Peço pra alguém que tá cortando ali pra mim rapidinho. Mas eu acho que... Eu acredito que vai dar sim. Vamos lá, meninas. Compartilhem os grupos. E... Pra chegar... Tem que chegar a 250 pessoas para ter o sorteio. Tá bom? Isso aí, meu povo. Vamos lá. Ó... Eu vou passar uma costura. Aqui. 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 Ó... Eu fiz assim. Agora eu vou dobrar essa tira. Ó... Vou dobrar ela. E vou dobrar mais uma vez, tá? Tá dando bem que deu. Sempre ficou aqui. Como se fosse o meu forro, né? Mas quando eu não vou divisando o forro, eu vou botar uma tira pra cumprir essa costura aqui, pra não ficar feio. Tá bom? Vamos lá. Vamos ir, gente. Vamos conversando, né? A Márcia falou linda. Ela tá gostando muito da peça. É bom. Vamos lá, Márcia. Quero ver vocês fazendo, hein, gente. Essa peça, hein? Ela é fácil, não é? Eu acho que ela é muito fácil de fazer. Olha, gente, ficou assim. Assim, certo? Agora, o que que eu faço aqui? Ó... Agora eu vou pegar, vou dobrar assim, certo? Ó... Pra baixo. Certo? Então, você pega ele pra cima. Olha... Vou rincar aqui, ó... Direitinho. Vai ficar bem caldo, assim, certo? E vou passar uma costura, gente. Vamos lá, meninas. Vamos compartilhando. Pra chegar a 250 pessoas pra ter sorteio. Lembrando que o link do sorteio é o primeiro aqui da descrição do vídeo, tá? É só clicar e fazer tudo que tá pedindo, tudo certinho, que já tá participando. Pode, sim, se inscrever mais de uma vez, tá bom? Mais se inscreve, mais tem chance, né, meninas? É isso aí. Eu vou cortar o excesso, gente, ó. Aí, remati, ó. Ficou assim, atrás, ó. Certo? Aqui, ó. Sobrou, viu? Sobrou um pouquinho do nosso terminal de zíper. O que eu faço? Agora eu vou cortar aqui pra igualar com o meu zíper. Olha só. A Sandra falou, olá, qual a peça de hoje? Olha, vou mostrar pra Sandra. Olha só, Sandra, eu tô fazendo essa mochila, viu? Olha só. Mochila bem, bem grande, gente. Olha só. É aí. Tá? Olha só. Como estamos agora, daqui a pouquinho vamos dar aula da criançada, né? Então, é legal ter uma mochila, né, gente? Olha só. Agora, agora eu vou pegar essa parte aqui, ó. Sabe? Essa aqui é a parte de cima do meu zíper. A parte de cima, é... Essa menina, ela tem 7 centímetros. É, 7 centímetros por... Vamos lá, deixa eu ver aqui. 7 por 29. Ela tem 7 por 29, tá, gente? A Sandra falou que linda. Ai, que bom, Sandra. Ó, aqui eu vou dobrar o meio e vou marcar aqui o centro aqui do meu zíper, viu, gente? Só que eu vou marcar bem caminha, tá? Olha. Fiz uma marcação aqui do centro do meu zíper. Aqui tem um pique. Não sei se tá dando a ver. Certo? Aí, agora eu vou posicionar esse pique nessa marcaçãozinha. Ó. Então, eu fiz aqui uma marcação assim, gente. Depois eu vou deixar pra vocês também. 2,5, 2 e 2,5. Tá? Tá dando pra ver? 2,5, 2 e 2,5. Porque aqui vai ter uma dobra com o zíper encaixado, com o zíper embutido. Tá? Vamos lá, meninas. Compartilhem. Chame as amigas pra participar também da nossa live. Porque é muito legal. Tá voltando as aulas. E aí, agora... Nesse mês, a gente vai ensinar bastante coisa pra volta às aulas. Estoujo, mochilas, lancheira, várias coisinhas. É, coisas legais, gente. Vai ter kit, engenho de pau, tá? Sim, vai ser bem legal esse mês. Então, compartilhem. E lembrando, só vai ter sorteio se chegar a 250 pessoas, tá bom? Aqui com a gente. E aí, o nosso sorteio vai ser 3 recordes personalizados, que a nossa parceira do Ateliê Arte Sublimação, ela vai estar liberando 3 recordes personalizados, tá bom? Pro sorteio. Vai estar disponibilizando, né, Lara? Isso. Pra gente sortear aqui. Olha só que legal, gente. A Vanessa Alves. Oi! Oi, Vanessa! Tá, então, gente. Agora, ele também... O meu zíper aqui, ele também precisa, ó. Aí, eu falava que eu preguei e falei. Olha, o direito com o direito do meu zíper, certo? Preguei. Aí, ficou aqui atrás. Ficou sem acabamento. Agora, eu vou dar acabamento com o meu... É... Meu piés, mas só que ele é um TLD de 180. E ele... Esse daqui, ele tem 3 centímetros de largura, tá, gente? Mas, se qualquer coisa, dá pra fazer com o de 2 centímetros, tá? De largura. Vamos lá. Aí, o Zy tá perguntando aqui se as nossas lives vão ser sempre nos sábados e nesse horário. Sim? Isso mesmo. Todo sábado, 4 e meia, a gente vai estar aqui presente. Tá bom? A Jô falou, oi. Oi, Jô. Oi, Jô. Olha, meninas, preguei aqui. Tô sozinhas. Olha, eu preguei, certo? Certo, ó. Aqui, virado pra... O avesso do meu tecido aqui. Agora, o que que eu faço? Eu vou virar, ó. Vou virar ela e vou virar mais uma vez, certo? Tá dando pra entender, ó? Vou virar, ó. Preguei e virar no sentido aqui ao avesso do meu pano. Agora, eu vou virar e vou fazer mais uma viradinha pra cobrir aqui, ó. A costura, tá? Fazer o acabamento. É isso aí, eu se... Não perde, não. Não perde nenhuma das nossas lives daqui pra frente, não. Tá bom? Pro Facebook tá te avisando que vai ter live. É... Só você... Aqui na nossa página mesmo, é só você começar a seguir a nossa página. Todo sábado o Facebook vai tá te avisando que vai tá tendo live ao vivo nossa, tá? A Jô falou assim, não peguei o início da... Não peguei o início. Qual a peça? Ela não pegou o início da nossa aula. Ah, tá. Peraí que eu já mostro. Qual que é o nome dela? Jô. Jô, já mostro. Jô, pra você, viu? Já mostro nem a outra pequenininha que é feita com... Com a sublimação da teleart. Isso. Peraí que eu já mostro, Jô. Olha, gente. Então, ficou assim, tá? Vou com esse acabamento, tá? Ó, por dentro. Agora, eu vou virar. Vou virar. Gente, ó. Falando pra ver, gente. Vou virar aqui e vou rebater também aqui, gente, tá? Meninas, a imagem tá boa aí pra vocês? Como é que você tem a imagem aí pra vocês? Vamos falando. Vamos lá. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte de cima, que tá no pique, a gente usa essa parte aqui, tá? Essa parte que vai, essa daqui é a que a gente vai misturando a mochila. Vou fazer um piquezinho aqui, vou dobrar aqui também e vou fazer um piquezinho, tá, gente? Obrigada, obrigada meninas, a Elcy e a Maura que responderam aqui, que a imagem tá ótima, então tá bom. Ai que bom, continue assim, né? Ninguém merece essa live ficar caindo toda hora, né? Ninguém, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou trocar o pezinho, gente, porque vai facilitar um pouquinho pra mim. Vou colocar esse outro colocador aqui, ó. O colocador é de teplom, viu, gente? Bom, então tá aqui, ó, peguei essa parte, né? Vou posicionar, ó, direito com direito, ó, pique com pique, tá? Eu acho que a parte mais complicada é esse bolso, né? É. Ele é um pouquinho mais complicado. Ah, mas nada que a gente faça bem devagarzinho, ó, a gente vai, vai, pique, gente. Vai. Digamos assim que da peça, vamos falar assim, é a parte mais chatinha de fazer, mas que dá um charme. Mas ela fica bem legal porque fica aquele bolso... Precisa que tá com a caixinha de leite, né, gente? Uma gracinha ele. Ele fica estupadinho, gostei do modelo dele. Vamos compartilhar, meninas. Chame as minhas amigas, tá bom? Compartilhe nos grupos que vocês participam. Quando eu unir, ele ficou assim, ó, viu, ó. Ó. Certo? Agora eu vou vir e vou fazer aqui também, ó. Tá bom? Tá bom? A gente vai virando, ó. Tá virando pra ele ir chegando junto. A parte de cima, gente, é menor essa partezinha que eu tô fazendo. A parte de cima, ó, é um pouquinho menor que a parte de baixo, tá, ó. Essa parte aqui, ó, tá? Ela é menor a parte de cima. A parte de baixo é um pouquinho maior, ó. Só quero colocar aqui em cima só pra vocês verem, ó. Vou fazer um pique aqui. E, ó, ó, vou fazer, ó, ó, vou colocar aqui só pra vocês verem, ó. A parte de baixo, essa aqui é a parte de baixo, ó. Então, passa um pouquinho. Um pouquinho maior. Agora eu vou fazer, ó, assim, ó. Então, vou desvirar aqui, ó, pra vocês verem. Olha só, que graça que foi. Né? Tô bem bonitinha. E aqui também, gente, eu tenho que dar um acabamento, tá? Com piés. Ou piés, ou... O que vocês quiserem fazer de acabamento. Aí vocês fazem, tá bom? Bom, vou pegar o chão, passar uma costura ali aqui. Bom, vou pegar a minha pinta de 3 centímetros, vou posicionar aqui, ó. Depois eu vou virar, vou fazer uma doura e vou passar de novo com a costura. Vamos lá, meninas. Compartilhando. Essa aqui vai ser diferente, porque o bolso dela não vai ser colorido, vai ser estampado. Esse é o do nylon 600 mesmo. Então, vamos lá, meninas. Compartilhem. Pra suas amigas também aprenderem a fazer essa mochila, pra volta às aulas, tá bom? Então, partilhem. Vamos ganhar um din-din, né? Isso é bom demais. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou virar, vou virar aqui e vou passar outra costura, pra dar um acabamento. Virei e vou passar uma costura. Mostra novamente, já mostra a feita com a sublimação d'Ale. Tá, já vou mostrar. Olha, gente, é essa peça que eu tô produzindo hoje, tá? Nossa, ela tá tão calor, gente, Luciana. Quente. Ui, mas é essa peça aqui, tá? Bom, é essa mochila, muito legal, ó. Tá bom? Olha as alças dela, é fofinha, gente. Aqui tem uma espuma aqui dentro. Muito legal, né? Ó, tem regulador de alça, bem legal, né? Bem legal essa mochila. E essa outra, gente, essa outra que eu vou ensinar aqui, ó. Pra semana que vem, é do Ateli Arte, né? Sublimação lá da Alexandra. Sim, a sublimação, essa sublimação, que essa menininha e o unicórnio, é lá do Ateli Arte. Ela tem lá, se vocês quiserem, é só estar entrando em contato com ela e ela envia pra vocês, tá bom? Muito legal essa estanda, achei linda. Então, semana que vem, vai ter live dessa daqui e uma lancheira, uma lancheira térmica, tá bom? É a mochila e a lancheira, semana que vem. Vai ser desse daqui. Olha só. Você vê esse daqui, tá bom? É muito lindo. Olha, gente, deu o acabamento, certo? Aí eu vou virar, 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 fica assim. Certo? E agora eu vou com a parte aqui de baixo. A parte de baixo, a gente sempre vai colocar, não é a parte reta, gente, é a que tá, ó, a parte arredondada. A Jô falou, não acredito, bem na hora que vai mostrar, a mochila travou tudo. Não estou conseguindo ver. Peraí que a gente mostra de novo. Mostra de novo, vem. Peraí. Olha só. Ó, Jô. É a mochila. Põe um pouquinho mais pra trás, de tão grande que ela é, quase não cabe. Tá bom? Isso. Olha só. Ela é bem grandona. Gente, é legal demais, viu? Fazer essa mochila aqui é muito boa. Muito boa de fazer. Eu gostei, viu? Tá? Esse aqui é nylon. Ai, eles estão se exibindo. Gente, eles estão se exibindo aqui com sorvete ali à frente. Um moedificador. Ai, que raiva. Minha mãe trabalhando e eu tomando sorvete. Olha só. Tô, ela está indo até lá na minha boca. Mas tudo bem. Gente. É foco, foco. Olha, gente. Então, esse aqui é um material de nylon 600, tá? É um nylon 600. Aqui atrás, também é um nylon 600. Só que é o viso, né? É o estampado e o viso, tá? Ah, lembrando, uma coisa que é legal também, uma ideia que é legal que eu tava pensando aqui. Essa almofadinha que tem esse tecido, eu esqueci o nome. O vermelhinho. Esse aí. É uma tela Spicer. Isso. Spicer, gente. Ela vem escrita assim. Agora, não sei se fala assim ou se pronuncia, né? De outra forma. Mas, tela Spicer. Então, tem mochilas que a gente vê, assim, em loja que tem dessa telinha nas costas. Quem quiser fazer também com ela nas costas, fica legal. É, fica legal pra as criançadas. Fica muito legal, viu? Ainda mais agora no calor, que vai voltar às aulas. Ela sempre tá calor, é, pra não deixar suar, entendeu? Ela deixa, é, ventilar as costas, né? Isso. É. Olha, gente, deixa eu falar aqui, ó. Então, coloquei direito com direito, tá? Tô pregando aqui, pique com pique. Feito de um lado. Agora, um pouquinho, eu misturo aqui e vou passar pra cá, tá bom? Deu pra ver? Tá dando pra entender? E aqui também, viu, gente? Aqui também vai precisar de um bies. Bastante bies, viu? É só indo devagarzinho que vai. A Rita falou assim, ela falou que linda a mochila, que quer fazer também, falou parabéns. Muito obrigada. E tá perguntando se vai ter o molde ou as medidas. Vai ter as medidas. Vai ter as medidas, gente. Com alguns desenhos de algumas partes, tá bom? É, por conta, igual eu falei, por conta de partes que são arredondadas. Então, eu vou deixar a medida certinha pra vocês. A medida aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, né? Que ela é arredondada. Então, eu vou deixar a medida certinha. Vou tirar foto de como eu faço. Assim, ó. Vou deixar arredondadinho aqui o cantinho. Pra vocês, tá bom? A Maria falou assim, primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, Maria. Ah, seja bem-vinda, Maria. A Cícera, tô aqui, cheguei agora. Oi, Cícera, seja bem-vinda. Vamos lá, tô no início ainda. Não perda muito mais ou não. Vou fazer no bolso externo da minha mochila. Cícera, é uma mochila. Uma mochila pra volta às aulas. Só na próxima live que vai ter uma lancheira, tá bom? A gente já mostra a peça. Vou mostrar aqui a Cícera. Olha a Cícera. Isso. Olha só a Cícera. Ela é bem grande. A mochila. Essa mochila já é pra quem tá no... Isso. Mas a gente vai tá ensinando uma pras crianças que vão pra creche, pra escolher, que são menorzinhos. Tá bom? Pra semana que vem. Sábado que vem. Tá bom. A Maria tá perguntando, que tecido é esse? É nylon 600, tá? É o nylon 600 estampado e o nylon 600 liso. Tá bom? Tá dando pra entender, meninas, essa parte do bolso? Vai falando aí pra gente. Se perdeu alguma parte, se tá com dúvida em alguma coisa, é só perguntar, tá bom? Que a gente volta e explica de novo. Vai tentando, a gente vai tentando explicar, a gente, né? Oi, Cícera. Ela mandou um oizão aqui. Oi. Oi, Cícera. Cícera. Ah, esse oizinho é um barato, viu? A gente vai ter um reforço aqui e tal, mas agora, o jeito que tá, eu viro pra cá e vou passar uma costura. Pra fazer outro momento. Cícera, de sorteio hoje, vai ser três recortes personalizados, mas só se chegar a 250 pessoas. Então, vai compartilhando todo mundo, pra chegar a 250 pessoas. Se chegar a 250 pessoas, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Ó, agora o abalamento é um piés, tá? Agora eu desligo esse bolso. Certo? E ficou assim. Certo? E ficando assim, o que eu vou fazer? Vou tirar esse assento aqui. Ó. Vou tirar um pouquinho. Aí, ficou assim. Agora eu vou passar aqui na máquina. Olha. Vou passar na máquina. Vou fazer uma barrinha, tá? A Cícera falou assim. Artesã super caprichosa. Tudo bem explicado, com certeza. Que bom. Que bom. Que bom. Vocês gostam, viu? Muito obrigada, meninas. Às vezes eu penso. Ai, meu Deus. Será que eu tô explicando legal pra vocês, meninas? Eu tô ruim, né, gente? Quando a gente não pegar as coisas assim direito. A gente fica perdida. Ai. É ruim demais. Mas, ó, meninas. Mas, ó, meninas. Aí, ficou assim. Agora que eu faço. Eu vou pegar aqui, ó. Meu pique, né? Aqui. Vou passar, gente. Como se fosse uma barrinha. Uma dobrinha só. A toda volta. Pra depois eu pregar na minha mochila, tá? Vou fazer essa barrinha. É isso aí, meninas. Vai compartilhando. Vai chamando bastante gente. Lembrando. Isso aí. Pra ter sorteio. Lembrando. Tem que chegar a 250 pessoas. Tá bom? Eu sei que vocês conseguem. Então, vamos lá. Isso aí. É isso aí. Tem que passar com cuidado. Porque aí já jogou muita costura. Viu, gente? Tô fazendo uma barrinha no bolso, tá? Meninas, o link do sorteio é o primeiro aqui na descrição do vídeo, tá? É só clicar e preencher tudo certinho. Pode, sim, se inscrever mais de uma vez, tá bom? E aí, quanto mais você se inscreve, mais próximos vocês têm que ganhar. Gente, que calor! Meu Deus! Tá quente, tá quente, tá demais. Tá quente, tá demais. Tá com a chuva, né? Tá bem quente. Muito quente. Muito quente, meu Deus! Rose Ramos, primeira vez com vocês. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda, Rose. Ela é de Cascavel. Cascavel, no Paraná, olha só. Meu pai, acho que ele era de lá, gente. Cascavel, né? Isso aí. Ou morou lá? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Cascavel, no Paraná. Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba, no Paraná. Então, gente, ó, ficou assim meu bolso, certo? Fiz a barrinha todo ao redor dele, ó. Tá? Tá dando pra ver? Sim. Dá pra ver? Fiz a barrinha todo ao redor. É uma piradinha, gente. É uma pirinha de nada aqui, viu? Vai, um centímetro. Tá vendo? Acho que é um centímetro de brilha, viu? É isso aí. Um centímetro, gente. Tá? Aí, ó, vou pegar a parte da frente da minha mochila. Tá? Aqui a parte da frente. Vou tirar esses potentes. Eu até marquei aqui, gente, mas... Ela dá 44,5 de altura por 32. Mas só 32, gente, ó. Deixa eu ver se vai dar 32. 32 dá mais ou menos aqui. Aqui já dá 33, porque é a parte de baixo. E em cima dá quanto? Em cima. Ó. São três medidas em um só. É, não só. Olha, gente. Aqui em cima... Ela tá dando 21. Aqui no meio, ela dá 32. E aqui no fim, ela tá dando quase 33. Então, eu vou ver direitinho pra... Pra que vocês tenham exato esse molde, tá? Ó, gente. Vou pegar o meu bolso. O que que eu fiz? Ah, 3 mil dias. Tudo meu uso. Olha, vocês tem que ir a barriga. Pega lá pra mim. Tá. Um papel redondo. Meio arredondado. Então, gente, ó. O que que eu fiz aqui? Eu risquei, ó. Não sei se vai dar pra ver. Não sei se tá dando pra ver. Ó, por favor. Aqui, ó. A caneta, né, ó. Não, não. É um papel arredondado, assim. Aqui, ó. Né? Dá pra ver o risco da caneta? Dá pra ver? Olha. Aqui, assim, ó. Eu risquei todo arredondado. Eu não vou encaixar agora aquele ponto que eu acabei de fazer, tá? O bolso externo. Esse é o meu aqui, encontrando. Ó. Tá sendo o gabarito esse daqui, tá? Também vou colocar ela pra vocês. Então, eu coloquei ele aqui, ó. Posicionei ele aqui. Daqui, ó. Da parte de baixo da minha mochila, até aqui, tem 4 centímetros, tá? Então, eu posicionei, marquei o meio, pinquei o meio e medi. Ó, eu faço assim, ó. Dobrei ao meio. Certinho aqui. Dei piques aqui, ó. Certo? Aí, o que que eu fiz? Eu dobro aqui, ó. Já coloco no pique, no pique. Já vim, risquei, virei do outro lado e faço a mesma marcação. Tá? Aí, ficando assim, ó. Tá bom? Agora, esse bolso que eu acabei de fazer, esse bolso, ele vai encaixar aqui, tá? Ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde tá meu meio aqui. De novo. Deixa eu atravessar aqui o meio. Ó, aqui é meu meio. Né? Vem aqui. Vou lá, vinco, faço um pontinho de caneta mais forte. E aqui, ó, aqui dentro, ó, meu pique, né? Vou colocar o meu pique nesse pinhinho de caneta que eu fiz. Vou colocar. E vou começar a costurar toda a volta daquela risca minha de caneta, viu, gente? Vou colocar o meu pique nesse pinhinho de caneta que eu fiz, né, Mara? Não. Não? Não sei onde eu estava. Tá lá? Não, não sei. Não sei como é onde eu vou ficar. Vamos lá, meninas. Compartilhe nos grupos, tá bom? Pra chegar 150 pessoas. Isso aí, gente. Pra ter sorteio. É, eu tenho sorteio hoje, hein? Eu tô arrumando. E vai ser pregado por fora mesmo, tá, meninas? Eu tô vendo aqui pra mim posicionar ele. Vou dar uma costurinha ali e outra aqui, tá? Pra ele poder ficar certinho aqui pra mim. Eu vou passar ou eu passo do lado ou eu passo em cima. Não, não, não. É só eu cortar aqui, ó. Então, a costura também é até a parte de baixo. Meninas, lembrando, o link pro certeio, tá? É o primeiro aqui, tá bom? Na descrição do vídeo é o primeiro, tá? É só vocês clicarem e fazer tudo que tá pedindo certinho. Nossa tria passou por reformas, meninas. É, vocês viram? Eu tô de cara nova aqui, hein? É, a gente tá de pouquinho em pouquinho, tá reformando. De barcarazinha, a gente vai chegando lá, viu, meninas? Tá passando por reforma ainda pra ficar cada vez melhor. A Rosa queria saber, ela perguntou assim, queria saber aonde compra esse tecido. Olha, tem que ver com a Alexandra, ver se ela tem. A Alexandra, se eu não me engano, ela também tem, viu, gente? Esse... Nylon 600. Nylon 600, tá bom? Só você se informar direitinho com ela. Sim. Dá um oi, Alê. Dando um oi pra mim, Alô, a Alexandra. Pra mim ver se você tá por aí, pra ver se você tem esse material aí com você. A Lilian. Já recebi minha caneca e mais uma surpresinha. Amei. Ah, que legal. Ela foi a ganhadora da nossa última live de 2017. Ai, que legal. Olha só. A Alê falou que tem sim, Nylon 600. É? Ai, que legal. Ai, que bom, Alê. Aí fala aí com as meninas, então. As meninas de procura. Sim. Aí, gente, a Alexandra, lá na telearte, lá, ela tem, viu? Nylon 600. Ela envia pra vocês. A Noêmia falou lá. Noêmia. Oi, Oi, Noêmia. Noêmia ou Noêmia? Noêmia. Noêmia. Rosa, só lembrando que a nossa parceira, a Alê, ela tem sim o Nylon 600, tá bom? É só você entrar em contato com ela. Olha, gente. O negócio ficou assim, certo? Daí a gente vai botar a mão dentro. Eu acho que eu esqueci uma partezinha. Não, não esqueci. Eu fiz um negócio queimado, gente. A gente tinha que fazer uma dobra desse zíper e eu misturei ele direto. Mas, ó, ele também ficou legal assim, certo? E essa parte aqui, ela deveria ter, eu me esqueci. Mas essa partezinha aqui, ó, aqui, ela vira até aqui, nessa costura aqui, tá? É que eu me esqueci mesmo, gente. E agora, pra mim, não, tá? Isso daqui vai ser um pouco. Mas ele tem que ficar assim, ó. Com essa vira aqui, ó. Teria que tá virado aqui. Tá? Teria que tá com essa vira, dessa forma aqui. A Noêmia falou assim, é a minha primeira vez assistindo. Estou amando, apesar de não saber costurar. Ai, mas não é difícil, não. Rapidinho você aprende. Rapidinho, né, gente? Rapidinho, chega lá, viu? É só, gente, ele ficou assim. Ele só não teve aquela dobra aqui pra cumprir o zíper. É só pegar essa parte aqui. O meu já tá pregado. Por isso que não, não, não vou arrancar aqui, no caso. Mas é só pegar e dar uma vira. É, uma dobra, né? No caso, chegar nessa parte aqui, aí esconde o zíper. Aí fica o zíper embutido, escondido. Embutido não, escondido, né? Certo? Simone, falou oi. Oi, Simone. A Isabel falou assim, cheguei, mas não tá tendo nem imagem e nem áudio. Simone, faz assim. Sai rapidinho da live e entra novamente. E o que a gente tá ensinando é uma mochila pra volta às aulas. Isso. Então, meninas, ó. Ficou assim, eu vou reservar essa parte, tá? Mas depois eu vou deixar gravado um vídeo bem pequenininho, explicando aquela parte ali da dobra do zíper ali, tá? Pra vocês, tá bom? Vou fazer pra vocês. Deixar lá na minha página, tá bom? Desculpa. Então, meninas, agora o que eu vou fazer? Vou mexer com a parte das alças, tá? Milon 600, que a gente vai precisar, dessa tela Spicer, né? Spicer. Que a gente vai precisar, tá? Então, eu vou deixar lá o molde dessa alça e essa espuma, gente, espuma PAK, viu, ó? Essa espuminha aqui que deixa fofinho, tá bom? Vamos lá montar essa alça. Ó, aqui eu vou prender aqui, ó. Tá? A Denise. Poxa vida, eu cheguei agora e perdi a parte que tem mais dificuldade. Que é a parte do bolso frontal da mochila. Ai, poxa vida, viu? Não, mas depois eu vou explicar, gente. Porque eu fiz um pequeno erro ali, mas depois eu vou deixar um videozinho só do bolso pra vocês, tá? Sim. Mas, Denise, depois esse video aqui nosso vai tá aqui, vai continuar com o Natalinha. Você pode depois assistir ele do comecinho, tá bom? Ó, gente. Então, o que eu fiz aqui, ó? Dá pra ver, Mara? Sim, tá dando pra ver, meninas? Olha, aqui é o direito com o direito da minha telinha Space, tá? Os furinhos tem que ficar junto com o lado direito da pele. Isso, ó, porque, ó, ela tem, ó, o avesso direito. Aqui é o avesso e aqui o direito, dá pra ver? Sim. Tá? Então, ela tem direito e tem avesso. Então, vamos lá. Ó, vou fazer um retrocesso aqui. Vou passar a pintura toda a volta dessa alça, tá? A Mércia falou assim, oi, gente, primeira vez, você tem a peça pronta pra mostrar? Cheguei agora e tô curiosa. Ah, tá. A gente já mostra. Eu mostro já, meninas. Meninas, vamos compartilhando, tá bom? Porque tem que chegar a 250 pessoas pra poder ter o sorteio, tá? Tem que chegar a 250 pessoas. Então, compartilha nos grupos que vocês puderem aí. Ó, a mochila é essa, tá? Pra quem perguntou aí. Sim. Olha só. Tá bom, gente? A mochila escolar. Vamos, daqui a pouquinho, as criançadas estão tudo aí de volta, né? Vou dançar a aula. Tá bom? É isso daqui. Mas depois eu vou deixar o vídeo explicando direitinho esse bolso aqui, tá bom? Então, vou cortar aqui o excesso aqui dessa escominha. A mochila, sobrou. Sobrou. Dessa tela, né? Gente, não é que não é tela. Ela é espessa. Dando um reforço aqui no finalzinho aqui no meio, né? Da minha alça, tá? A Noemi, ela perguntou assim. Ela falou assim que é uma mochila muito linda e perguntou se é de tecido de algodão. Então, é de nylon, 600, tá? De nylon, 600. Ele é um material... Se você quiser colocar fogo, tudo bem. Se não, ele não precisa. É só você dar acabamento por dentro com o viés. Ele aceita legal, viu? A Mércia falou lindíssima. Amei. Ai, que legal. Você gostou? Agora, eu vou desvirar, tá? Meio chatinha de desvirar, mas... E vai dar a gente desvirar. Vamos lá, dona Larissa, desvirar assim pra mim. Muito isso. Dá trabalho pro povo que fica aqui atrás. Meninas, compartilhem. Tem que chegar a 250 pessoas pra ter sorteio. É isso aí, meu povo. Nossa primeira live do ano. Tem muita coisa legal. A gente tá com planos legais aqui. Depois vou ter que conversar com a Alexandra. Também, porque tem coisa legal por aí. Pra noivas, madrinhas, vai ter coisas legais, viu, gente? A gente tá planejando, tá bom? É isso aí, meninas. Vai ter bastante novidade. Vai fazer umas coisas bem legais. Ó, gente. Daí, depois de desvirar, dá, ó. Tá vendo? Ó. Certo? Ficou assim. Agora, antes que eu me esqueça, porque é incrível, a gente esquece, ó. Eu vou colocar a minha espuminha, tá? Eu fiz com uma parte, tá bom? Eu fiz com uma parte, já tô colocando. Só que essa, gente, vocês cortam um pouquinho. Um pouquinho menor, tá? Ela é cortada um pouquinho menor, pra eu poder entrar aqui. Legal. Certo, ó. A Jaqueline, oi de novo. Já compartilhei uns 10 grupos. É isso aí. Vamos continuar compartilhando. Vai chamando todo mundo. Foi uma coisa boa. Vai convidando. Isso aí. Muito obrigada, Jaque. Vai convidando as amigas pra poder assistir. Ficou assim, certo? A espuminha tá aqui dentro, ó. Ela fica faltando mesmo pra chegar aqui na borda, viu, gente? Ela fica faltando um pouquinho mesmo, tá? A Mônica pediu pra mostrar a peça. Mônica, já mostro, tá, Mônica? Deixa eu só colocar esse daqui, aí eu já te mostro a peça. Olha, eu vou colocar aqui, gente, tá? Se chegar a 250 pessoas, a gente vai ter 3 sorteios, que são 3 recordes personalizados da nossa parceira, tá? Do ateliar sublimação. Ela tá oferecendo, tá? Ela liberou pra gente hoje 3 recordes personalizados. Isso quando eu pisou, né, Lara? Isso. Ó, gente. Aí a gente faz assim, pra ela sentar lá dentro. E, ó, aí não precisa. Não sei o que vocês queiram, mas eu não faço. Quem quiser pode rebater, mas eu não rebato, tá? Ela vai ficar assim, fofinha mesmo. Aí elas estão prontas, certo? As alças estão prontas. Agora eu vou pegar... Essa aqui é a alça do regulador. Isso. Ó. Vou pegar meu regulador. A minha... Essa alça aqui, ela tem... Do regulador, ela tem 10 centímetros. O meu regulador aqui, ó. Ele é de 3 centímetros. A minha alça também é de 3. Tá? Então, são dois que a gente vai precisar de 10 centímetros. Ó. Já queimei aqui a ponta. Vou dar pra ficar despiando. E um nylon. Ó. Aí o que eu faço aqui, ó? Ó. Assim, eu vou, ó. Vê se vai dar aí, né? Vê se tá entendendo. Ó. Eu passei. Ó. Vou passar aqui. Vou passar aqui na parte... É, a parte de cima, tá, gente? Ó. Passei. Puxo um pouquinho pra baixo. O que que eu faço? Eu vou dobrar ele aqui, ó. Ó. Eles só vão se encontrar. Deu pra entender? Porque ele não precisa passar por cima nem nada. Só precisa se encontrar. Eles vão se encontrar aqui, ó. E aí, o que que eu faço? Vou pegar ele bonitinho. E vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Esse bico aqui. Esse bico, gente, ele vai bater aqui. Nesse bico aqui, ó. Tá? E vou posicionar ele aqui, bonitinho. Ó. E vou prender ele com a costura. Vou dar um retrocesso. E aí, a gente não tá querendo ir. Tá? 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 Tá. Tá? A Simone falou, vou fazer essa mochila pra minha filha. É isso aí. É isso aí. Mostra pra mim, tá bom? Eu fico muito feliz. Vou ver o que vocês estão fazendo. Olha. Aí eu fiz assim. E agora eu vou fazer um X dentro desse quadradinho que eu fiz. Eu vou fazer um X, tá bom? Tá bom? Meninas, lembrando, se chegar 250 pessoas, tem que estar aqui com a gente até o final, porque a gente chama e se a gente chegar a chamar e a pessoa não tiver, a gente tem que sortear de novo, tá bom? Então, olha, como que ficou. Tá vendo? E essa ponta encostou aqui no final. E aí, eu fiz um quadradinho. E aí, eu fiz um quadradinho e dentro do quadradinho faz um X e um retrocesso pra mim escapar. Certo? Deu pra ver direitinho? Vou reservar, vou pegar minha outra alça. Coloco, passo aqui, coloco assim, dobro, não precisa passar uma por cima da outra, só vai encontrar, ó, dá pra ver? Vou ser preto aqui, dá pra ver? Tá dando pra ver, né, meninas? Tá dando pra ver direitinho. Vou colocar, posicionei, tá? Pra Eliane e Cristina, eu preciso muito fazer. Isso aí, faz mesmo, meninas. Faz, é muito útil essa mochila, ela é bem grande. Mas bem grande, viu? E resistente, né? Boa, bastante, viu? Se você não quiser, não precisa nem estruturar ele, porque ele é firme, ele é bem firme, viu? Se quiser colocar pouco, pode pôr, mas se não quiser, ele não requer corração não, tá? Só o acabamento com viés já tá excelente. Tchau. 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 Ela perguntou se vai deixar as medidas, sim? Sim, vou deixar. Afinal, eu vou tá deixando tudo certinho, né, pra vocês, tá? Vou tá deixando aqui em forma de desenho e com a medida, pra vocês poderem entender legal, tá bom? Ó, tô assim, tá, gente? A Ana Cristina é ansiosa para fazer, mas a minha Jack A4 ainda não chegou. Opa, assim mesmo. E ela tá perguntando aqui, o molde vai estar aqui na página? Sim, assim que acabar o vídeo a gente vai colocar. Tá bom, gente? Às vezes demora um pouquinho, porque eu vou calcular direitinho aqui pra vocês fazerem essa... Esse círculo aqui, né, ó. Passar toda essa volta aqui direitinho, tá bom? Essa aqui é a parte de trás, a minha mochila. Ah, Noêmia, esse nylon costura em máquina comum? Costura, viu? Não foi, assim, em muita camada de costura legal, sim. Vai devagarzinho que ele vai. Ó, gente, aqui, ó, eu dei meus piques, também eu vou deixar a medida aqui, a distância que é, tá? Tá, certinho aqui, ó. Tá aqui, tá? Certinho depois eu vou deixar pra vocês. Aqui é pra mim colocar o meu aparador da alça, tá bom? Aqui eu vou fazer um pique. Tá? E aqui outro pique. Mostra a peça. Estão pedindo pra mostrar. A Mônica pediu pra mostrar. Vou marcar o meio aqui. Daqui, desse meio da mochila, o centro aqui em cima, marca um centímetro e marca, faz um pique ou faz um risquinho de caneta, ó. E o pique de caneta aqui. Aqui, ó. E aqui, aqui tem sete centímetros, aqui, a distância. Marca um pique, faz um pique e marca um centímetro. Vem, faz, marca sete centímetros, tá? Pra colocar a alça, gente, viu? Meninas, compartilhem pra chegar a 250 pessoas, tá bom? Pra ter sorteio. Precisa chegar a 250 pessoas pra ter sorteio. E o sorteio, se chegar a 250 pessoas, vai ser três recortes personalizados. Isso aí, gente. Dá pra fazer um xilinha, hein? Pra tirar esses recortes, hein? Muito legal. Ó, gente, aí o que que eu faço? Vou pegar as minhas alças, né? E vou posicionar elas aqui, ó. Lembrando que ela tem lado, hein, gente? Tem o lado direito e o lado esquerdo. Olha aqui, tá dando pra ver direitinho. Ó, vou colocar um no pique, ó. Esse, parece um S, né, assim. Essa volta aqui, ela tem que tá virada pra cá. E é essa que tem que tá posicionada pra cá, gente, tá? Ó, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui meus piques. Ó. E aí, Eliane, você vende esses materiais? A gente não vende, mas quem vende esses materiais é a nossa parceira. É a Alexandra. Isso. Vendendo algumas coisinhas, mas tecido a gente não vende. Não, tecido não. Tecido é com a Ale, a nossa parceira. Isso aí. É só procurar lá no Ateliarte Sublimação, com a Alexandra, tá, gente? Procura lá no Facebook dela, que ela tem muita coisa bonita, muito recorte bonita. Ó, então eu peguei a minha alça. Cadê onde eu vou colocar a alça? Deixa eu ver. Minha alça. A alça de mão, ela tem 18 centímetros, viu? A Shirley. Oi. 18 centímetros. A Shirley. Oi, cheguei agora. É minha primeira vez. Oi, Shirley. Eu já mostrei a mochila pra gente ver agora? Uma alça novamente. Não, claro, só o ponê. Ó, gente, é essa peça aqui que eu tô fazendo, tá? É bem grande. Depois eu só vou deixar aqui um vídeo bem pequenininho, de novo, pra mim, mostrando como foi feito esse gosto, porque eu esqueci de fazer essa dobra, viu, gente? Tá? Não, eu esqueci de fazer essa dobra, mas eu vou voltar a fazer o vídeo só pra explicar essa parte aqui. Então, gente, ó, peguei minha alça de mão e vou estar colocando ela aqui, ó. Eu venho com ela. Elas vão se engolurar aqui no meio, tá, gente? Tá bom? Bom, ficou assim, certo? Agora eu vou fazer o meu aparador, o aparador aqui das minhas alças aqui de lado. Vou pegar um quadrado, né, ó, um quadrado de 10 por 10, tá? São quadradinhos de 10 por 10. O que eu faço, ó? Dobro ao meio. Dobro ao meio. Ó, dobrei ao meio. Vou dobrar mais uma vez. Vai ficar um triângulo, certo? E com o triângulo, o que eu faço? Vou pegar a minha... Alça de nylon. Minha alça. Tá? Essa é a alça de nylon, né? De nylon. Ela tem 47 centímetros, tá? Vocês vão cortar duas. E aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui dentro, ó. Coloca uns... Os três centímetros aqui pra dentro, ou dois. Vocês veem aí. Quem veio já a ponta aqui pra não ficar despiando. Não devem ir despiar. Ó, vou colocar. Vou virar, certo? E vou passar uma costura. Sim, meninas. As nossas medidas vão estar aqui depois que acabar a live, tá bom? A gente vai estar deixando as medidas. Não depende, viu, meninas? Eu vou ter colocado antes mesmo, tá? A Eliane falou, adorei. E a Fátima falou, oi. Oi, Fátima. Tudo bem? Olha. Então ficou assim, certo? O que é que eu faço aqui, ó? Vou fazer... Não deu, gente. Pra me adiantar essa mochila, viu? Se não tinha adiantado ela mais um pouquinho. No menor metade da mochila, né? Mas, ó, é assim, ó. Tá? Ficou assim? Agora que eu pego essa parte aqui, ó. Não tenho meus piques? Tá usando meus piques? Juan? Dá pra ver o pique aqui e aqui? Ó, eu coloco ele aqui, gente, ó. Posiciono. Deixa eu ver se vai trabalhar pra ver aqui. Ó, tem um pique aqui, tem um pique aqui. Eu vou, ó, até chegar no pique, gente, ó. Vou encaixar ele aqui no pique. Encaixou, ele vai ficar sobrando mesmo um pouco. Tá bom? Ó. Aí eu venho e vou passar uma costura. A Luzia falou, oi, cheguei agora a primeira vez. A Mônica falou, primeira vez assistindo. Olha, quanta gente nova, pedaço. Ana Assis também, primeira vez aqui. Legal, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Olha, então, aquela sobra daqui eu cortei, certo? Ó, vou fazer o outro lado. Então, assim, ó. Pego o meu quadrado de 10 por 10, dobro. Dobro mais uma vez. Tá? Vou pegar minha tira. Vou colocar ela aqui uns 3 centímetros pra dentro. E vou passar uma costura. Vou fazer um retrocesso, né? Porque a alça é sempre bom. É um pouquinho mais segura, né, gente? Ó. Faço uma. Fiz uma costura, ó. Fiz uma costura. Esse triângulo aqui. Aqui não, ó. Aqui não precisa. Vem aqui. Ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou posicionar. Até na marca, ó. Certo? Não tem erro, gente. Fazendo isso daqui não tem erro, não, tá? Ó. E vai sobrar mesmo, tá? É pra sobrar mesmo que a gente corta ele um pouquinho maior. Dá pra isso mesmo. Pra depois não ter problema. Aí, desde essa sobra, a gente estira junto. Aqui na... No nosso corte já da mochila, tá bom? Que bem aparente, tá? Ó. Agora já ficou assim. Tá bom? Bom. Aí a gente vai passar. E vai passar mais uma vez. E aqui já tá pronto. E aqui nesse lado também. A gente passa por baixo. Volta com ele por cima e desce de novo. Certo? Ó. Quem quiser tá fazendo um acabamento aqui com o próprio tecido, também dá, tá? Então só dobra. Dobra mais uma vez. E passa um retrocesso aqui. Tá bom? Fica legal também. Ou então corta um quadradinho bem aqui e dá um acabamento com o próprio tecido. Tá? Sendo aquele da mesma largura aqui, ó. O pantinho que vocês quiserem, fica legal também. A Shirley falou, muito boa aula. Mas qual o material que você está usando? Oi. É nylon 600, tá? É o estampado e o liso. Tá bom? É o nylon 600. Depois eu vou deixar todo o material que eu usei também na descrição lá do vídeo. Do... Da nossa página, né, Rô? Isso. Dá pra deixar tudo direitinho, né? Vai tá tudo lá. Assim de acabar a live, nós vamos estar postando. Então, gente, a parte das costas de trás da bechila, ó, ela já está pronta, certo? Muito fácil, né, essa parte. Agora eu vou para as laterais. Ó, aqui eu vou passar até a medida desse daqui, ó. O canal do meu zíper, né, a parte... É a parte menor, ela tem 6 por 65. E a parte maior... Vou fazer a medida do meu zíper, tá? Tem 14 por 65, que é o meu canal do meu zíper, tá? Que é essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se ela tá entendendo, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte menor e essa parte maior que eu tô fazendo agora. Joaninha Arteira. Que linda a peça. Que legal. Que bom que você tá gostando. Ó, eu vou pôr um zíper, gente, de 68 centímetros, tá? A Luzia falou assim, essa professora é muito bonita. Ai, que bom, muito obrigada. Que grata, gente. A Mônica perguntou assim, é, posso fazer de tricoline? Pode, aí você vai ter que estruturar com a manta R2, pra ficar bem legal, tá? Você quilta ela, faz um filtro reto, né, por ser mochila, pode ser um filtro reto. E estrutura ela legal, vai ficar super legal nas medidas, viu? Mas eu acho que eu também vou fazer até um teste pra mim. A Margarete, boa noite, amiga. Boa noite, Margarete. Meninas, compartilhem. Vamos lá. Tem que chegar a 250 pessoas. Gente, vou trocar meu pezinho com o pezinho zíper, tá? Vou pegar o zíper, pra ficar bem próximo, tá bom? Bom, coloquei aqui, ó, direito com o direito do meu zíper. Então, vamos lá. Regina Maria Silva, falou oi. Oi, minha xará. Olha só, eu tenho uma xará aí, gente. Olha, gente. A Regina falou assim, acabei de chegar, o que você está fazendo? Estou fazendo uma mochila, Jorge te mostra. Ó, gente, agora aqui, ó, eu vou virar. Não, não vou virar, gente, porque eu tenho que passar um viés, porque essa mochila, ela não tem forro, então eu vou precisar de viés. Acho que vocês vão recolher para mim, gente, três centímetros. Esse é com três? Eu preciso de mais três vidas. Ó, vou pô-la aqui, tá, gente? Preciso de ser tesoura? Preciso da minha tesoura. Bom, eu levo ela mais para trás, por favor. Aqui. E vou dar o acabamento. Gente, essa cabeça é que está me matando. A Maria falou oi. Oi, Maria. A Daniela falou. Esse material vem com tudo para facilitar a vida das atrações. Mas é, não é? Ah, eu amei trabalhar com ele, viu? Porque ele não precisa de um estruturador, não precisa de nada, né? Muito bom. E agora, gente, ó, eu vou dobrar. Vou fazer duas dobrinhas, porque ele vai dar, porque ele é de três centímetros. Ó, fiz. Deixo duas dobrinhas. Ó, ficou assim. Certo? Vou dar uma, ó. Fiz uma vira, vou dar uma vira. Tá pra entender? Ó, fiz uma vira. Vou fazer mais uma, gente. Ó, acabamento bem... bem legal, tá? Regina, é o nylon seiscentos estampado e o nylon seiscentos liso, o material que estamos usando. Isso aí, gente. Eu vou deixar na descrição, né, Luan? Isso. O material que eu estou usando aqui, tá? Isso mesmo. A Leia falou pra mostrar a peça, o que é a peça. O que é a peça? A peça hoje é uma mochila, viu? Pera aí que eu já mostro. Tá bom? As aulas vão ser excelentes, viu, meninas? O que é a peça, o que é a peça, o que é a peça, o que é a peça? O que é a peça, o que é a peça? Tá bom? O que é a peça? Tá bom? Vou dar uma peça. O que é a peça? O que é a peça? O que é a peça? aqui ó, pra ele cobrir meu zíper tá, eu vou deixar todas as medidas desse aqui, dessa viradinha aqui, pra poder cobrir o zíper, ó Shirley, a nossa parceira Alexandra, ela vende esse material tá bom? Entra no Ateliarte Sublimação e fala com ela que ela vende sim esse material nós não estamos fornecendo esse material, ela vende nossa parceira isso aí, gente deixa eu só pegar aqui pra ver se tá lá, gente essa aqui é a minha parte do meu fundo da minha bolsa, gente tá ótimo pra ver se vai dar certinho fica a minha medida tá ó então, ó feito isso, gente, ó eu vou virar, ó eu marquei aqui um centímetro e meio pra essa vira tá e aqui, ó eu vou passar a costura de rebatimento desse acabamento, ó fiz uma vira certo de um centímetro e meio pra cobrir quase cobre aqui o do meu zíper vou fazer isso a Marcela falou dá pra fazer com a máquina doméstica? dá dá pra fazer sim, viu? parece ser duro mas ele não é não a gente fica pra minha a minha tesoura olha a Joaninha Arteira falou super recomendo eu tenho o material deles nossa, é muito bom, né? fala a verdade gente, eu recebente o material a Nete falou como procuro para comprar qual o nome do material? então para comprar você vai no Ateli Arte Sublimação você fala com a Alexandra pra facilitar o comentário dela tá fixado aqui na nossa live você entra na página dela e fala com ela que ela tem esse material isso, fala diretamente com ela isso, ela tem não eram seiscentos esse material gente, eu fiz vinquei né, aqui, ó vinquei olha, pode ver que tá vincado aqui por dentro não sei se dá pra ver dá pra ver, Juan? tá vincado aqui, ó é um centímetro e meio, tá? aí eu viro estou virando aqui ó vou vir pra dentro e vou rebater ele vou virar pra ficar melhor ó, vou rebater ele aqui gente vou quase aqui, ó cobrir o meu zíper, tá? ó vou passar um rebatido bem aqui na beirinha do meu viés tá bom? tá bom? ó tem pouquinho vamos lá, gente tem que chegar a 250 pra fazer sorteio senão se não chegar a gente não vai poder fazer sorteio hoje deixa eu ver olha só tá? Tati, pra parar de travar sai e entra novamente aqui na live que aí às vezes melhora ó olha ficou assim, ó dá pra ver de nitinho, ó o zíper tá aqui, ó ele ficou escondido era o mesmo efeito que era você feita no bolso frontal, tá gente? ó então ele ficou escondido tá vendo? e agora eu vou vincar outra parte aqui, ó outra parte do meu zíper a Jaqueline perguntou assim você tá usando fio de nylon pra costurar? não, não linha comum, tá? tô usando minha linha comum de máquina doméstica mesmo tá bom? ó, gente agora eu vou pegar essa outra parte aqui, ó medida dela de 6 por 65 também, tá? essa daqui eu tô vendo ela era de de 14 por 65 essa daqui é de 6 por 65 tá? agora o que eu vou fazer, ó vou pegar vou colocar o direito com o meu direito do meu zíper certo? eu vou passar uma costura vamos lá meninas compartilhem pra gente chegar a nossa 250 pessoas tá bom? pra ter sorteio lembrando que se chegar a 250 pessoas os sorteios vão ser de 3 recortes personalizados da Alexandra vamos lá o que vocês conseguem vamos lá meu povo tem bastante live ainda aí pela frente hein tá deixando aqui e aí tá Obrigado. Oi, Ana. Oi, gente. Oi, Ana. Tudo bem com você? Oi, Ana. Tudo bom, Ana? Ó, gente, então, agora também eu tenho que dar acabamento aqui, tá? Uma outra tira, que eu tenho que tirar. Deixa eu sair daqui. Tira, não? Ah, não, não, não. Bom, então, outra tira. Vou dar um bom acabamento. A gente me trouxe certo, tá? A Nath perguntou assim, Esse material, ele corre pela máquina? Corre fácil pela máquina? Ou precisa de um pé de máquina para costurar plástico? É, precisa do etaflom, um pé de etaflom, tá? Pra ele desmilizar melhor. Porque senão ele vai, é, passando, né, na, no tecido, ele fica agarrando, né? E agarra demais. É isso aí, Ana. Vamos compartilhando, meu povo. Vamos lá. É, se a gente chegar, vai ter certeza. A Shirley, qual a linha, é, de costura que você usa nesse tipo de tecido? Eu tô usando a comum, viu? Viu, Ana? Não, é a Shirley. A Shirley? Isso. Shirley, eu estou usando a linha comum, viu? Ó, vou mostrar aqui, ó, uma linha comum, tá? De máquina doméstica mesmo, tá? A Eliana Ferreira, primeira vez. Oi, Eliana, seja bem-vinda, viu? Eliana Freire. 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 Eliana Freire. Passou rápido aqui? Seja bem-vinda. É, passa muito rápido. Pra gente, a gente vai ficar valendo errado. Pra tudo aqui, gente, precisa dar acabamento, tá? Como ela é uma bolsa que ela não tem forração, então ela precisa do acabamento, tá? Ela necessita do acabamento por dentro. A Patrícia, primeira vez. Patrícia, seja bem-vinda, viu? Quer ver a peça, já já eu mostro, tá? Pra quem chegou por agora. Agora. Ó, aí ficou assim, certo? Aí, o que que eu faço? Eu pego aqui, ó, vou virar pra cima aqui e vou rebater. Só que eu rebato de lá pra cá. Por quê? Pra mim, o quê? O que eu estou fazendo, tá bom, gente? Ó, eu vou virar ele, ó. Vou virar, tá? E vou rebater por cima do meu pié. Maria, olá, minha primeira vez. E ela é de Portugal. Portugal, olha, seja bem-vinda. Ai, olha só. A Ju. Oi, primeira vez. Seja bem-vinda. Quem é? A Ju. Ju. Oi, Ju, seja bem-vinda, viu? Espero que você goste da nossa live de hoje. Estou rebatendo o acabamento dos meus livros, viu, meninas? Certo? Certo? Se eu quiser, pode passar duas costuras, tá? Faz dois rebatidos ali também, aqui, tá muito bonito, tá? Mas eu vou passar um só. A Pátima falou oi. Oi, Pátima. Olha, então... Seja muito bem-vinda. É isso, seja bem-vinda, Pátima. Olha só, gente. Aí tá no pronto, se dá. Essa parte, ó. Meu cifre ficou, ó. Escondido, certo? Vai ficar bem escondidinho. Aí, o que que eu faço aqui? Ó, vou pegar a parte, é... A parte de baixo, né? Da minha mochila. Tá, tá? Não, eu queria que tinha uma medida aqui, gente. Mas depois eu passo a medida correta disso aqui pra vocês, tá? Ó, isso aqui é o fundo. É o fundo da nossa bolsa, tá? Da nossa mochila. Ó, vou colocar aqui, ó. Direito com direito, tá bom? Aqui, ó. Você faz uma marcação de um centímetro, tá? Pra colocar aqui pra passar uma costura. Ó. Coloquei direito com direito. Ó. Coloco bem juntinho aqui. Veja aqui meu zíper. Pra ele não ficar... Pronto, nem nada. Fecha aqui de mentinho, ó. Vai bater, ó. Tem que bater certinho. A Noêmia, estou babando aqui. Quanto tempo você está nesse ramo da costura? Olha, faz tempo que eu costuro, viu, meninas? Mas já costurei com neve de pan, como eu já havia dito. E... Acho que eu costuro aí, vai, uns... Mais de dez anos que eu costuro. Tá? A Lúcia falou, oi, estou amando sua aula. Ai, que bom, Clúcia. É, Lúcia. Isso. Vamos, Lúcia. Que bom que você está gostando, viu? A Ligiane. Oi, o que você está fazendo? Cheguei agora. A gente está produzindo hoje uma mochila, viu? A Leia. Nunca tinha feito. Ah, sim. Vou experimentar. Isso. Vai, vai, vai tomar gostinho. A Fran. Oi, tudo bem? Oi, Fran. Tudo bom? Olha, gente, ó. Ficou assim, certo? Aqui também eu tenho que dar um acabamento. Porque ela não acaba dentro, mas é bom a gente dar um acabamentinho legal, né, gente? Ó, vou pegar minha tira, vou dar um acabamento. Aqui, ó, só vou dobrar o meio. Ó, dobro ao meio. Certo? Coloca. Ó, vinquei ela. Vou fazer só esse acabamento aqui, ó. Tá? A Andréia, o que você está fazendo? Pode mostrar? Vou mostrar, Andréia, tá? É uma mochila, peraí que eu já mostro. A Verônica Rodrigues. Olá. Olá, Verônica. Meninas, vão compartilhando para chegar a 250 pessoas. Vamos lá. Compartilhe. Para ter sorteio, hein? Se chegar a 250 pessoas, vai ter sorteio. Deixa eu mostrar a peça. A peça é essa, viu, gente? Ó, puxou essa maçada aqui, ó. Tá? A peça... A peça é essa daqui, tá? Essa moça. Uma mochila muito legal, né? Com o bom das aulas aí, ó. A maçada vai amar. A Shave. A Shave. Ela perguntou se é exemplo real. Não. Esse aqui eu fiz. cortei ele de 3 centímetros, né? De largura. De 1,27. Acho que eu cortei... Eu pedi pra minha filha até cortar mais 3 tiras, né, Larissa? Mais 3 tiras. Mas for, então, um total de 5, 6... 7 tiras de 1,27. Tá bom? Esse aqui é... Tem que ter da gramatura 180, tá? A Tati perguntou assim, você encaixou na borda o acabamento ou só por cima? Qual o acabamento que ela fala? Acho que de todos. Ah, esse da lateral aqui, da mochila, eu só encaixei. Eu dobrei ao meio e tô encaixando. Esses aqui, ó, eu costurei esses outros. Eu costurei assim, ó. Eu coloquei, costurei, dei uma dobra. E agora aqui não dá pra não fazer. Pronto, vai assim. Isso, passei uma costura, dei uma dobra. Deu pra dar mais uma dobrinha e eu dobrei assim e passei outra costura, tá? Esse daqui eu só vinquei o meio desse viés aqui meu, né? Desse meu TNT. E tô passando uma costura. Só porque ela é lateral no caso, né, gente? As meninas estão falando que a peça é linda. Ai, que bom, gente. Vocês gostaram? Tô muito feliz, viu? Ui, minha menina, eu lentei minha vida. Vamos lá, meninas, compartilhem pra chegar a 250 pessoas e ter sorteio. Só vai ter sorteio se chegar a 250 pessoas. Isso aí, gente. Compartilha bastante nos grupos. Eu sei que vocês têm bastante grupos. Então, eu dei o acabamento, ó, certo? Dos dois lados, ó. Certo? Se eu quiser, eu venho aqui, ó, tiro um pouquinho dessa rebarba. Ó. Certo? Ela ficou assim. E agora, eu vou achar o meio dela, né, todinha. Aqui, ó, gente, também. Peraí. Aqui eu tenho que vir, ó. Feito isso, a gente dobra aqui. E vai passar uma costura aqui pra rebater, tá bom? Ó, vou rebater. Só meio devagar aqui. Já aproveito aqui e já vou passar aqui também, do outro lado. A Verônica falou assim. Eu mandei pras minhas irmãs, pois elas gostam de costurar. Ai, que legal. É isso aí, gente. Manda pra quem? Se vocês não costuram, manda pra quem costura. Olha só. Vou rebater de novo. São duas costurinhas, uma do lado da outra. Tá? A Rosimeire, oi, cheguei. Oi, Rosimeire, tudo bem? Oi, Rosimeire. Seja bem-vinda. Deixa eu separar aqui. Ó, então ficou assim. Dá pra ver? Tá rebatido, duas costurinhas, uma do lado da outra. Tá, né? Então, agora, gente. Peraí, ó. Vou deixar do avesso mesmo. Ó, tô colocando aqui, ó. Mistura uma costura aqui. Tô vendo se tá certinho aqui meu pique. Deixa eu dar um piquezinho aqui. A Corana falou muito linda. Ai, que bom, Fred. Que foi você também. Ó, Maria, falou. Cheguei atrasada. Ó, Maria. Chegou atrasada? Mas tá bom. Depois que tá gravado, você assiste com calma, tá bom? Olha só. Feito aqui meu pique, gente, ó. Feito com meus piques. Eu vou pegar a parte... Essa parte aqui é a parte da frente que eu preciso. Vou pegar a minha parte aqui da frente. Vou posicionar os meus piques, tá? Beleza, compartilhem, tá bom? Compartilhem nos grupos. Compartilhem onde vocês puderem, por favor. Pra poder ter sorteio. Tá na caixinha. Ali atrás. Tá na caixinha? Tá lá? Peraí, gente. Deixa eu botar meus piques. A gente da frente, a gente coloca como lado mais estreito que o zíper, tá, gente? Não com o lado maior, não. Bom, vou posicionar. Vou botar aqui direitinho. A parte da frente, a parte de trás, assim. Desse jeito, tá? Tudo a gente planteia tudo aqui pra não se perder, tá? Tudo certinho aqui. Vamos pegar o outro lado aqui. Certo, ó? Ela tem que dar certinho, viu? Por isso que eu quero passar as medidas bem certinho pra vocês também. Pra dar bem certo mesmo, gente, tá? Ah, Roseli, não vejo a hora de fazer. Ai, que legal. Quando eu fizer, mostra pra mim. Isso. Mostra pra mim, eu quero ver. A Rosmeire, sim, Rosmeire, é uma mochila. Rosmeire? Isso, é uma mochila. Uma mochila de almoço, viu? Vou até mostrar pra você, ó. Cida, oi, amor. Saudade. Ai, que linda. Ui, né? Tá de novo. Ó, gente. A Bruna, oi. Cheguei. Primeira vez aqui. O que você tá fazendo? Tô fazendo uma mochila, Bruna. A Regina falou, oi. A Rosi Bento, eu nunca fiz mochila. Não? Ela é de nylon 600, viu? Olha só. Ó. Nylon 600 estampado. Tá vendo? Isso. E aqui atrás também, é nylon 600 estampado. Ó. Tá bom, gente? Muito legal, né? Tá bem grande, tá? Ó, meu esboço. Tá bom? Deixa eu só ir prender agora aqui, gente. Isso, meninas. Fazem aqui, ó. Já tem a nossa aula. Já tem a nossa aula aqui. É só pegar e fazer com calma. Que dá tudo certinho. A gente vai tá deixando as medidas, tá bom? Vai dar tudo certo pra vocês poderem fazer. É isso aí, gente. A gente vai colocar as medidas. Vamos colocar assim, tá? Aí, aí. Aonde... Vou tá postando. Aonde compro esse nylon 600? Olha, lá no ateliarte com a Alexandra, tá? Minha parceira. Ela vende. Ela vende, viu, gente? Então, procura lá direitinho com ela. Fazer em comenda de vocês. Que tudo chega com muito carinho. A página da nossa parceira tá fixada aqui nos comentários, tá bom? É só clicar em cima que já vai pro ateliê dela, tá? Aí vocês conversam com ela. A Sueli, minha primeira vez. Esse tecido é o que costura com o pezinho normal? Olha, eu não aconselho com o pezinho normal, não. É melhor o pezinho de atafão, tá? Porque senão ele vai começar a agarrar. A Roseli perguntou, por que que você trocou o pezinho da máquina? Ah, eu tava com o pezinho de zíper, de pregar zíper. E ele é muito... Ele é muito estrentinho, em vista desse outro que eu tô. Viu, ó? Esse aqui é o de zíper. A Rosemary, qual material eu posso usar pra fazer? No caso aqui, a gente tá usando nylon 600. É, mas dá pra fazer com o tricoline, mas aí tem que estruturar, né? Ou com... deixa eu ver qual o outro. É... qual que é a manta de hoje? Eu tomara que eu use. Qual? Escreve. Qual deles? Qual o tricoline tem que estruturar com a manta R1 ou R2. Melhor o R2, pra mochila, né? A Tati, qual o pezinho? Não entendi. O PVC, né? O PVC também dá pra fazer uma mochila muito legal, viu? A Tati falou assim, qual o pezinho? Não entendi. Oi? A Tati. Não entendeu o pé? É, ela não entendeu qual o pezinho. Tem esse pezinho aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, ó. Dá pra ver? Põe a mesa aqui pra cima. Acho que você tá na frente da luz. Ó. Não sei se dá pra ver direitinho. Ele é um pezinho, ó. Ele é bem fininho, bem estreitinho, ó. Dá pra ver? Ele é bem estreitinho. Ele vai pegar a zíper que pega bem na beirinha, tá? E ele corre um legão no plástico. Agora, esse outro aqui, ele é um pouco mais largo. Ele é um pezinho, ele é... Ele tem dois... Dois lodinhos aqui. Não sei o nome dele exato, gente. Mas... Ele é estreito e é bom pra costuras também, tá? Em plástico. Ele desliza muito bem. A Maria perguntou assim, dá pra colocar um vivo? Dá, dá pra colocar sim, viu? Daí, é... Eu não usei o vivo aqui, porque eu achei que ele... Ele sozinho, assim, na L-60, ele é bem... Firme, né? Ele é bem firme. Então, não precisa. Sabe? Ai, meu Deus, a minha vida acabou. A Terezinha falou assim, oi, cheguei agora. Oi, Terezinha. Seja bem-vinda. A Giane perguntou assim, posso fazer com o corino? Tá bem, dá, tá bem. Tranquilo, viu? Mas aí é bom forrar. Essa daqui eu não tô forrando. Só tô forrando o acabamento... É... Com o meu... Com o meu viés que eu fiz de fita. De... TNT, tá? De gramatura 180. A Roselinha falou assim, é... PVC também dá, né? Dá, dá também, viu? Tá legal, mas também aí precisa do fogo, tá? No PVC vai precisar do fogo. Com certeza precisa do fogo. Porque o PVC, ele é meio planeladinho, meio meludinho por dentro, né? Então, requer... Que... Que falque, né? Pra ficar... Dar um acabamento melhor. Deixa eu ver se não tem... Olha, tá vendo? Aqui não pegou, eu vou passar aqui. Vou fazer bem na beirinha. Tudo isso a gente tem que estar... Atenta. Porque senão acaba não pegando. Depois de... Virar e tudo, aí é complicado, né? Passar do viés. Aí vê que tá aberto a mão, né, gente? Vou fazer esse ângulo certinho aqui, ó. A Rosemey perguntou assim, serve o viés de borburão? Serve também. Eu até tenho ele aqui. É que eu não coloquei, viu? Vai dando um oi aqui pra gente. É... E vão compartilhando pra poder ter sorteio, gente. É. Olha, gente. Aí ficou assim, tá? Ficou toda a volta assim, ó. Deu certinho, certo? Ó. Aí agora, aqui eu vou vir com o... Com o meu... É a minha fita, tá? Com a minha... Fita. Aí eu vou dobrar ela ao... Ou eu dobro ela ao meio. Assim. Estou dobrada ao meio. E encaixo. Né? Aqui, ó. Vou encaixar ela. Ou eu ponho ela, que é... O que eu vou fazer aqui no caso, ó. Vou colocar. Vou passar uma costurinha. Vou passar uma costura. Vou virar mais uma vez, tá? Alexandre perguntou assim. Dá pra fazer na máquina doméstica? Dá. Então tem que tomar cuidado. É... Coloca a agulha bem grossa na sua máquina, né? Mas dá pra costurar legal, né? Onde as partes mais grossas, passa bem devagarzinho, mas vai sim, viu? A Erika. E ela tá sempre aqui com a gente também. Tardei, mas não faltei. Feliz 2018. Vamos compartilhar, menina. Feliz 2018, Erika. Seja bem-vinda novamente pra gente. Feliz, viu? A Erika, se não me engano, ela faz lives também, né, gente? Sim, se não me engano, ela faz lives. É. Eu vou fazer um estudo que eu vi ela fazendo. Ela faze. Messia, o PVC precisa estruturar ou somente o forro? Então, com o forro de setinho dublado, ela fez, já dá um bom... Como é que fala? Ele já... Estrutura legal, viu? O setinho dublado, tá? A Cláudia. Olá, cheguei agora. Oi, Cláudia. Seja bem-vinda. Patrícia Rey. Primeira vez aqui. E Amanda Aula. Olha só que bom. É isso aí, Silvia. Vai compartilhando, gente. Compartilha que se chegar a 250 pessoas vai ter sorteio, hein, gente? Meu, a gente vai passar um pedacinho, hein, gente? A Sheila falou assim, desse modo de colocar o viés, é bom que reforça a cultura? Isso, reforça bastante, viu? Nós estamos dando aqui duas costuras, né, no caso? Duas não, mas isso é três costuras, né, no caso? Porque é a hora que eu virar, tem mais uma costura. Josemara, eu também cheguei e compartilhei. É isso aí. Mas, sim, gente, ó, a gente não deu um pedacinho, só coloquei um pedacinho de nada aqui, eu vou colocar, ó, tá? A Erika falou, perguntou assim, você está usando a linha comum ou alguma linha especial? A comum, né? Não, é a comum mesmo, gente, tá? É muito difícil eu usar aquela linha de nylon, né? Não uso não, gente, tá? Olha, agora, ó, virei minha bolsa, aí eu vou fazer, ou eu passo uma vira, olha, ou eu passo uma vira, ou eu passo duas virinhas, ó. Então, eu passo uma e passo mais uma. É um acabamento bem legal aqui nela. Ó. A Heloísa, olá, admiro muito o trabalho de vocês. Ai, que bom, fiquei feliz, viu? A Patrícia falou, também compartilhei. É isso aí, meninas, muito obrigada. Vai compartilhando mesmo. Sim, compartilha que tem ideia ganhar aí a vocês, viu, meninas? A Glória, estou vendo da Suíça, eu estou amando. Olha, que legal. Seja bem-vinda, viu? Estão pedindo pra mostrar a festa, mostra a festa. Vou mostrar, peraí. É uma mochila que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo uma mochila, ela é bem grande. Uma mochila, gente, ó. Dá pra ver? Sim, tá dando pra ver. Ó, ela tem um bolsinho aqui, externo, frontal, né, ó. E ela tem a parte aqui. Agora eu vou ver se você me dá a análise aqui pra ver, gente. Ela é bem grandona. Ela é bem funda, gente, viu? Cabe bastante coisa aqui. Compartilha, meninas. Isso, compartilha pra chegar a 250 pessoas e ter sorteio. Se chegar a 250 pessoas, vai ter 3 sorteios, tá bom? É, 3 sorteios. Legal, muito legal. Gizemara falou que linda! Gostou! Ai, que bom! Vamos. Vamos. Cabeço lado. Tá, meninas? A Adelaide Silva é muito simpática, sou de portuguesa, sou portuguesa. Muito obrigada por estar aí, gente, aqui está tão calor, mas um calor danado. Marcio Araújo, qual tecido? É o nylon 600, tá? É o estampado e o nylon 600 também é o liso e o estampado. Eu não estou usando forno, tá bom? É o estampado, tá bom? Eu estou finalizando aqui meu viés. Marcio, o viés é do quê? Esse aqui é de TNT, é o 180, tá? Mas era uma coisa de 180. Silvia, acabamento perfeito, parabéns. Muito obrigada, viu? Abelha Graciosa. Olá, você está usando o viés industrial? Não. É o TNT da gramatura 180. Tá dando vento lindê, meninas? A imagem está boa para vocês aí? Está tudo bem aí? Então, meninas, ó. Ficou assim, certo? Todo o acabamento, toda a volta, tá? E agora a gente vai para o outro lado da nossa bolsa, do lado das costas da nossa bolsa. Então, eu vou colocar o meu pique aqui no encontro do nosso pique. E aqui, ó. Aqui eu não fiz o meu pique. Vou fazer o meu pique agora, tá? Ó. Vou dobrar aqui. Tratinho. Vou dar um piquezinho para ele dar de encontro com o meu outro pique da minha... E você é o nome da minha bolsa, tá bom? A Samira. Oi. Também estou assistindo pela primeira vez. Gostando muito. Ai, que bom, Samira. Você já tem que ir, tá? Viu? Olha só. Agora a gente coloca, né, prendendo tudo. Vamos lá, meninas. Compartilhem. E a Alexandra tá por aí. A Alexandra tá por aqui, tá, gente? Tá, que bom. Já a gente dá a finalidade nessa peça. Viu, meninas? E aí, eu vou deixar todas as medidas pra vocês, tá? Vou deixar o desenho dela, né, no caso. Porque ela tem muita parte que é arredondada, né? Então, vou fazer o possível pra deixar tudo bem... É... As medidas bem corretas, tá? Pra vocês. Tá bom? Glória, a gente vai tá deixando as medidas assim que acabar. A gente vai tá deixando as medidas com alguns desenhos pra vocês poderem entender. Todo mundo vai ter acesso. Vai tá tudo aqui no Ateliê Rocinha, olha. Tá bom? Meninas, mais uma coisinha. Fiquem atentas que a gente sempre tá postando novidades aqui. Novas peças que a gente tá fazendo, tá? E aí, vocês fiquem atentas. Curte, compartilha sempre que vocês puderem. Quando vocês verem alguma publicação nossa, tá? Isso ajuda muito a gente e a gente agradece muito. Isso aí, meu público. Vou costurar todo em hora da hora. Vou cortando aqui. E aí, vocês... Vou cortando aqui. E aí, vocês? Sim, tá dando pra ver. A Maria falou assim, você é muito profissionalista e estou adorando. Ah, que bom. Que bom, vocês estão gostando, viu? Na próxima live, que é no nosso próximo sábado, a gente vai estar sim fazendo uma lancheira. Essa é uma mochilinha infantil e uma lancheira térmica, viu meninas? Deixa aí a agendinha de vocês. Isso aí. A Silvia perguntou assim, quanto gasta de material para fazer uma peça desta? Olha, com meio metro você faz, tá? Meio metro do tecido liso, do nylon 600 liso e meio metro do estampado, você produz essa mochila e ainda sobra um material para você fazer ainda um estojo, tá? Tranquilo. Porque eu cortei as minhas duas mochilas e ainda tem bastante material. Se souber usar bem o material ali dela, dá pra cortar acho que três mochilas, tranquilo, né? Com um metro você faz três mochilas. Com um metro de cada. É, um metro do liso e um metro do estampado, você faz três mochilas. Rosimeire, não, Rosimeire, essa não tem coco, tá bom? É, essa daqui eu estou dando um acabamento com viés por dentro, esse TNT, né, só tira de TNT, porque ela não tem fogo, então eu precisei dar um acabamento para ela não ficar feia por dentro, tá? Ela fica bem legalzinha. Ali, a gente vai estar deixando as medidas aqui depois que a gente acabar a live, tá bom? É, depois que vocês entrarem direitinho, e ainda hoje, seja o horário que for, a gente vai estar despolitizando todas as medidas, é, se eu ver que vocês tiveram dificuldade com isso aqui, a gente vai despolitizar o molde também, tá? Viu, ó, então ela ficou assim. Vocês querem que eu coloque o viés na outra parte aqui, gente? Eu coloco. O que vocês acham? Coloco ou não coloco? Agora. Aí, senão, a gente já dá como finalizar a nossa peça, porque só falta colocar o viés aqui ao redor. O que vocês acham? Tá? E aí, meninas? Querem que coloque o viés ali, para finalizar? Senão, é só desfilar a bolsa, né? É, agora é só desfilar a bolsa e pronto. E aí? O que vocês acham? É, só me falar que eu faço. Vocês mandam e eu faço, hein? A Pátia não falou assim, acho que não precisa. Deu para entender? Rosemary, já entendemos. Acho que não, a Tati falou. Ah, então tá. Então finalizamos. A única coisa que falta era colocar o viés ali em volta. É, eu vou colocar aqui para dar o acabamento e acabou a peça, tá? É. O acabamento é igual eu fiz aqui a esse redor aqui e é isso, tá? É a hora de me desfilar, é, ó. Tá nascendo a nossa peça? É, vamos dar a cena danada aqui. Olha. Só aqui que depois, igual eu falei, eu vou fazer um outro bolsinho para mostrar para vocês, tá? Porque aqui ele teria que ter dobrado para cima, assim, desse zíper, para esconder também o zíper. Mas eu vou fazer novamente. Um vídeo bem curtinho para explicar, tá? Mas quem quiser também pode fazer exatamente dessa forma. Quem quiser pode deixar ele desse jeito, né? Olha, ele não está, só não está escondido, né? E aí, no caso. Cida, melhor momento, o nascimento. Pior que é, viu, Cida? Oh, meu Deus do céu. E reza, a gente reza por dentro para dar certo, né? Oh, meu Deus do céu. A gente tem que rezar muito. Dá certo. É, ó. Pode ver, essa daqui, gente, ó. Eu coloquei estampado nas costas e estampado na frente. Coloquei o tecido liso na lateral e o liso no bolso. Também ficou legal, né? Ela fica de uma assim mais neutra. É. Não vou colocar o meu zíper errado. Só vou olhar um pouquinho. Deixa eu colocar ele errado, né? O zíper, geralmente, ele tem que fechar o fechamento dele sempre para cá, gente. Né? Do meu lado esquerdo, né? Vou botar aqui, ó. Do lado esquerdo. Aqui eu fiquei desatenta mesmo, mas ele tem que ter o fechamento do zíper sempre para cá. Tá bom? As meninas estão falando que linda. Tudo muito lindo. Tudo linda. Ficou, gente, ó. Né, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar os ossos, né, ó. Legal. Ficou, gente? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram. Todo mundo falando aqui. A Pátima falou, nossa, que linda. A Silvia falou, adorei. A Joaninha Arceira falou, muito linda. A Terezinha falou que linda. Ai, que bom, meninas. Que vocês gostaram, viu? Fico feliz. Fico muito feliz, viu? Olha só. Tem mochila aqui para andar de pau agora, viu? É isso, né? Olha só. Ficaram lindas. E é um tamanho ótimo. É, nossa, ficaram lindas, né? Olha só. Que coisa linda. Tá dando para o meu, Jonas? Tá dando para ver, ó. Né? Tá dando para ver. Quero lindas. Quero lindas. Gostei também do resultado, meninas. Então, depois eu vou deixar a medida direitinho para vocês, tá? Eu vou estar desenhando ela em todo um papel. E vou deixar a medida. Certinho para vocês fazerem. Para não ter erro, tá? Não ter sobra na hora que for colocar a lateral. Porque é ruim demais, né? Ficar com sobra ou falta, né? Então, mas eu vou passar a medida correta para vocês, tá bom? Quanto que tem que deixar. Quantos centímetros tem que deixar corretamente para essa vira aqui, ó. Para essa vira do meu zíper, tá bom? Vou deixar tudo corretamente. Toda a medida certinha para vocês. E é isso aí, meninas. Vocês estão perguntando por quanto que pode vender uma bolsa dessa? Olha, deixa eu ver. Olha, meninas. Eu não fiz nenhum cálculo. Não calculei o meu material, tá? Mas... Poxa, vida. Eu não calculei. Não vou falar para depois não acabar falando do bar de preço. Falar que está fora, tudo, né? Mas assim, meninas, tudo para saber, vocês têm que saber o tanto que vocês vão gastar de material. É. Vocês têm que ver também muito de região, né? Isso, de região para região. Então, vocês têm que ver muito gasto de vocês, tá? Porque aqui, apesar dela de um metro, de dois metros, né? Um metro do estampado, um metro do liso, vocês fazem aí umas três mochilas tranquilo. Vocês pagam barato, no caso, né? No Milo 600, mas tem todo um custo, né, gente? Tem que pôr tudo na ponta do lápis. Então... Exatamente. Não dá para mim falar agora porque eu não coloquei na ponta do lápis para saber quanto que eu venderia uma mochila dessa, tá? Por isso que eu não vou falar, mas... É só vocês fazerem o cálculo, ver a região onde vocês moram, tudo isso conta. É. Vocês têm que incluir cursor, zíper, todo. Tudo material. Não sei, gente. Tudo vocês têm que colocar, tá? Porque senão vocês acabam perdendo, né? E aí é muito para a gente, né? Porque dá um trabalho danado, né, gente? Vai colocar o trabalho de vocês, tudo, né? Mas é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Meninas, muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Até sábado que vem. Se Deus quiser, tá bom? Um beijo. Tchau, meninas. Tchau, tchau.